Oi, sou o professor Batata, sou professor de Química. Dentro das reações orgânicas eu vou falar da hidrólise dos ésteres. Só para a gente lembrar, um éster é o grupo funcional C dupla O, O, R. Então está aqui o nosso éster. Na reação de hidrólise eu vou ter que fazer isso com ácido, que vai ser para nós um catalisador. Lembre-se, o catalisador diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade da reação e faz, nesse caso, a reação ocorrer e é devolvido ao meio sem sofrer modificação. Então eu tenho aqui um éster conhecido, é o acetato de etila. Como eu falei, é uma hidrólise, envolve a quebra da água, para que água? E vai me dar o que? O meu ácido carboxílico, nesse caso é o ácido acético. E vai me devolver aqui o etanol. Então veja só. Outro nome para esse éster é etanoato de etila, mais água, ácido etanoico. Então olha, a reação de esterificação, que é a reação contrária a essa, ela faz o que? Ela faz um ácido, mas um álcool, dando um éster. E a reação que está no sentido aqui é a hidrólise. Então vamos lá, hidrólise, hidrólise, nesse caso uma hidrólise ácida, e aqui a esterificação. Aproveitando o momento, essa reação é de equilíbrio. Eu posso favorecer mais a formação do éster ou do ácido, conforme eu queira. Então para isso eu posso usar os fatores que modificam o equilíbrio. Por hoje é só.